Olá, eu sou Tânia Biã, consul honorário do Grão do Canto do Luxemburgo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um prazer falar para a Associação de Cidadãos Luxemburgueses do Brasil, a convite do Sr. Gustavo Kaufmann. Muito obrigada. A história que eu vou contar começa em 1928, quando meu sogro, Leopoldo Biã, veio da Arbet, do Luxemburgo, para Minas Gerais trabalhar na Belga Mineira como engenheiro. No início da década de 90, meu marido, Emile Biã, foi nomeado consul de São Paulo. Após ser transferido para o Sul, foi fundado aqui o consulado do Luxemburgo para a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aonde ele, Emile Biã, atuou até três anos atrás, quando se afastou por problemas de saúde. É um prazer para mim ter substituído neste cargo que eu tenho muito orgulho e muita honra. O Rio Grande do Sul é um estado caloroso, afetivo, que tem uma grande parte da imigração italiana e alemã e que agora nós descobrimos que luxemburguesa também tem uma cultura diversa, sólida e interessante. Uma economia estável. O consulado aqui trabalha em ações solidárias junto com a prefeitura e com o governo do estado. E também, em muitos casos, em campanhas isoladas, com palestras, recolhimentos de materiais de higiene, remédios e alimentos quando instituições necessitam. No ano passado, fizemos um projeto com o apoio total da Embaixada do Luxemburgo, um projeto chamado Cruzando Ideias no Morro da Cruz, com a ONG Centro de Inteligência Urbana, na qual conseguimos formar durante um ano uma série de mulheres que não tinham profissão e agora são costureiras e têm um certificado de artesã e conseguem se sustentar. Eu desejo a todos vocês uma excelente data nacional, a nossa data luxemburguesa, e espero que breve possamos comemorá-la juntos. Obrigada.